Hoje eu quero mostrar para vocês a Day Clinic, uma clínica de cirurgia plástica e dermatologia que está em Manaus para realizar o seu sonho, com a segurança e a confiança que todos que se submetem a um procedimento cirúrgico buscam. Ninguém tem que viver insatisfeito com a própria aparência. Todos nós somos felizes dentro de nossas próprias escolhas. Mas se alguma coisa te incomoda e te faz querer mudar, escolher um lugar seguro para fazer essa mudança é um dos primeiros passos para tomar a decisão. E claro, saber quem é o profissional que vai te operar. Então deixa eu te apresentar os médicos Roberto Vieira e Gemayna Tirapene. O Dr. Roberto Vieira é cirurgião plástico há 16 anos. Nos últimos 5 anos já operou mais de 1.500 pessoas. São mais de 1.500 transplantes capilares bem-sucedidos. O Dr. Roberto Vieira é um dos melhores profissionais do país e o trabalho dele é muito minucioso. Desde as falhas naturais, desde a quantidade de folículos por centímetro quadrado, tudo é muito bem cuidado, uma equipe maravilhosa. Muita credibilidade dele, eu senti essa confiança de, poxa, eu vou fazer aqui. E entrei na sala de cirurgia e foi tranquilo. Desde o primeiro momento aqui com o Dr. Roberto, eu já vi que a colocação dos fios caiu diferente, o atendimento dele diferente, a explicação é diferente. Eu faria tudo de novo porque eu me senti tão bem agora, com esse cabelo, voltei jovem, com os 10 anos antes, graças a Deus. Ele ficou conhecido por trazer uma técnica inovadora de transplante capilar e já operou pessoas em todas as regiões. É uma técnica de alta densidade. A nossa metodologia vem sendo aperfeiçoada nos últimos 10 anos. Consiste num transplante capilar com a extração FUE, uma implantação em densidade ideal, independente da idade e do gênero dos pacientes, nos casos menores ou maiores, entregando o melhor resultado e autoestima a esses pacientes. A Dra. Janaína Tirapele é médica há 15 anos, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, da American Hair Research Society, e já atendeu cerca de 2 mil pacientes na trajetória dela aqui na Day Clinic. Nesse tempo todo de Day Clinic, foi possível observar que um tratamento muito eficaz para os diversos tipos de queda de cabelo é o MMP, abreviação de microinfusão de medicamento na pele. Um recurso valioso na dermatologia que permite que se deposite no couro cabeludo medicações específicas para serem absorvidas ao longo do tempo. É possível injetar vitaminas, fatores de crescimento, anti-inflamatórios e medicamentos específicos para a calvície, diretamente nos vasos sanguíneos que levarão esses produtos para a raiz dos fios no couro cabeludo. E nesse momento que a Day Clinic vive, trouxemos para os nossos pacientes o peeling de fenol com óleo de cróton. O peeling de fenol com óleo de cróton é um peeling profundo, capaz de tratar o fotoenvelhecimento, induzir a formação de colágeno e organização das fibras elásticas presentes na pele. Isso se traduz ao olho nu como rejuvenescimento e uma melhora impactante na qualidade da pele. E tem mais. São efeitos que, conforme os estudos demonstraram, perduram por 15 a 20 anos. O doutor Roberto Vieira é o responsável técnico da Day Clinic, que hoje conta com dois centros cirúrgicos nível 2, que é o estabelecimento de saúde destinado para procedimentos cirúrgicos de pequeno ou médio porte, com sedação ou anestesia geral, que exige uma internação de até 12 horas, conforme determina o Conselho Federal de Medicina. A clínica está equipada com um gerador, que mantém todas as salas em funcionamento em caso de falta de energia elétrica. As maiores preocupações da Day Clinic são seu conforto, segurança, rápida recuperação e privacidade. Aqui você conta com salas de espera por paciente, preparadas com a atenção e o cuidado que você merece. Quando você escolhe o profissional e o lugar onde você quer realizar o seu procedimento, você tem que buscar quem está autorizado pelo Conselho Federal de Medicina para realizar o seu sonho. Uma decisão recente do Conselho Federal de Medicina determinou que a capacitação para o transplante capilar é do dermatologista e do cirurgião plástico. Especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal como as únicas que podem divulgar a realização do procedimento. Estamos autorizados a funcionar com as certificações de todos os órgãos reguladores de saúde. Anvisa, Devisa, Conselhos Federal e Regional de Medicina, Corpo de Bombeiros, tudo o que você precisa para escolher a Day Clinic. A Day Clinic quer que você realize o sonho da sua cirurgia plástica sem medo e com a certeza de que você escolheu o melhor lugar. Day Clinic, o seu sonho com excelência e segurança.